A palavra de vida eterna O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores Pois ou odiará um e amará o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo Não vos preocupeis com a vossa vida Com o que havereis de comer ou beber Nem com o vosso corpo Com o que havereis de vestir Afinal, a vida não vale mais do que o alimento E o corpo mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, não colhem Nem a juntam em armazéns No entanto, o vosso Pai que está nos céus Os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração Da própria vida Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Porém eu vos digo Nem o rei Salomão em toda a sua glória Jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe a manhã queimada no forno Não fará ele muito mais por vós Gente de pouca fé Portanto, não vos preocupeis Dizendo que vamos comer O que vamos beber Como vamos nos vestir Os pagãos é que procuram essas coisas Vós, o Pai que está nos céus Sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas Vos serão dadas por acréscimo Portanto Não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã Terá suas preocupações Para cada dia Bastam seus próprios problemas Pode acontecer que a nossa vida Se encha de tantas coisas Que nós não enxerguemos mais Os pássaros do céu Ou os lírios do campo Jesus hoje quer ajustar Nosso olhar E os nossos sentimentos Para enxergarmos as coisas com retidão Mas os olhos Com os quais precisamos ver a vida São os olhos do reino de Deus O ângulo com o qual precisamos entender Todos os acontecimentos É buscar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça O que não nos faz Irresponsáveis Imprudentes Na administração dos bens Buscamos o que vale mais O que significa partilha O que significa abertura para os outros Nós não temos que nos preocupar Precisamos ocupar-nos E aí eu me ocupo Do meu dia a dia Do trabalho Mas não perco essa visão De maior profundidade É a poesia de Deus Altamente exigente Enxergar primeiro o reino de Deus E nele enxergar Todas as outras coisas Que nós devemos fazer É a palavra de vida eterna